TRANSPORTAR 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 CEDO 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 Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Recomendar 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 4 4 4 4 Machucar 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 Afeição 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 Universidade 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 Inverno Inverno Desenho animado Transportar Cedo Corpo de Bombeiros Recomendar Recomendar 4 4 Machucar Machucar Afeição Afeição Universidade Universidade Inverno Inverno Desenho animado Desenho animado Arquiriche 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 Lixo 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 Resolver Asno 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 Cultura Lixo 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 Pogada 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 Acaso Hervor Mano Ouvir Têmido Tímido 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 Arquiriz Arquiriz Lixo Lixo Resolver Resolver Asno Asno Cultura Cultura Lindo Lindo Pogada Pogada Condutor Condutor Ouvir por acaso Ouvir por acaso Tímido Tímido Padeiro 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 Ambulância 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 Múshkluo Luta Luta Entrar 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 Adormecido 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 Pombo 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 Conforto 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 Trabalho 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 Cadeiro Cadeiro Ambulância Ambulância Fita Fita Músculo Músculo Luta Luta Entrar Entrar Adormecido Adormecido Pombo Pombo Conforto Conforto Trabalho Trabalho Cubo 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Desde há Pai 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 Dificuldade 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 Cheio 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 Nativo 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 Fortaleza 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 Novo 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 Comida 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 Possível 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 Cubo 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 Desde a Desde a Pai Pai Dificuldade Dificuldade Cheio Cheio Nativo 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 Fortaleza Fortaleza Novo 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 Possível 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 Pijamas 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 Incluir Incluir Boané 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 Pedra 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 Futebol 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 Mim 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 Piscina 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 Restringir 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 Conflito 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 Existência 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 Pijamas Incluir Incluir Boné Boné Pedra Pedra Futebol Futebol Min Min Piscina Piscina Restringir Restringir Conflito Conflito Existência Existência Relâmpago 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Contrastes 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 Arme 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 Bombear Esquerda Esquerda Só 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Pogás 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 Suspiro 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 Relâmpago Relâmpago Fumaça Fumaça Contraste Contraste Arma Arma Bombear 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 Esquerda 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 Só 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Pogás 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 Suspiro Suspiro Despertar 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 Noção 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 Lápis 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 Sal 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 Significar 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 Diário 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 Empurrar 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 Resistência 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 Preto 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 Complexo 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 Despertar 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 Noção Noção Lápis Lápis Sal Sal Significar 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 Diário Diário Empurrar Empurrar Resistência Resistência Preto 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 Complexo 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 Selecionar 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 Decorar. Chá. 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 Fazenda. 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 Sistema. 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 Fúria. 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 Nação. 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 Interês. 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 Vaca. 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 Alma. 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 Selecionar. Selecionar. Decorar Decorar Chá Chá Fazenda Fazenda Sistema Fúria Fúria Nação Nação Interesse Interesse Vaca Vaca Alma Alma Abençoe 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 Ensolarado 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 Exemplo 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 Galo 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 Reposa 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 Veia 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 Ilha 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 Dentista 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 Colocar 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 Amarbo 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 Abençoe 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 Encelerado 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 Exemplo Exemplo Galo Galo Amarbo 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 Dentista Dentista Colocar Colocar Amargo Amargo Piquenique 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 Literatura 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 Substição 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 Quente 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 Estilo 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 Limitar 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 Sorvete 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 Helicóptero 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 Abrir 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 Casaco 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 Piquenique Piquenique Literatura Literatura Substição Substição Quente Quente Estilo Estilo Limitar Limitar Sorvete Sorvete Helicóptero Helicóptero Abrir Abrir Casaco Casaco Alcance 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 Adulto 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 RENALIZAR CHAVE RUZ PALHA 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 TRÊS 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 PONTE AGONIA 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 AUCANCE 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 ADULTO ADULTO REALIZAR 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 CHAVE 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 RUDE RUDE PALHA 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 TRÊS 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 TRÁFEGO 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 PONTE PONTE AGONIA 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 DRIGIR dirigir 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 Jukita 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 Fortuna 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 Difícil 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 Antigo 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 Presente 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 Prever 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 Corredor 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 Calção Dirigir Dirigir Juqueta Juqueta Fortuna Fortuna Difícil Difícil Antigo Antigo Presente Presente Prever Prever Corredor Corredor Chevoso Chevoso Calção Calção Baixo 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 Necessário 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 Cerco 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 Espiar 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 Explorar 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 Preparar 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 Criatura 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 Exposição 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 Sem 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 Aipo Aip 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 Vашu Vашu Necessário 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 Cerco 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 Espiar Espiar Explorar 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 Preparar 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 Criatura 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 Exposição Exposição Sem 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 Aip 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 Escorregar 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 Fpturo Fpturo Futuro Futuro Fpturo Futuro Fpturo Seco 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 Bastão 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 Perna 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 Visão 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 Acima 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 História 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 Acima 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 Agarrar Agarrar Escorregar Escorregar A futuro A futuro Seco Seco Bastão Bastão Perna Perna Visão Acima História História A rua Agarrar 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 Cientista 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 Tumulto 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 Dărăă Derreira 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 Pasta dentes Pasta dentes Pasta dentes PASTA DE DENTES GROSSEIRO 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 FILME 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 ABAIXO 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 MAÇÃ 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 COBERTURA 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 CARTERA 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 CENTISTA 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 TUMULTO CARTERA COBERTURA DEREIRA CARTERA 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 FACEIRO CARTERA GROSSEIRO Grosseiro Filme Filme Abaixo Abaixo Maçã Maçã Cobertura Cobertura Carteira Carteira Destruir-se 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 Fevereiro 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 Rugar 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 Lobo 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 Fantasma 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 Estômago 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 Cuidado 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 Favor 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 Treinador 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 Aplaudir 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 Destruir-se 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 Fevereiro Fevereiro Ruga Ruga Lobo Lobo Fantasma Fantasma Estômago Estômago Cuidado Cuidado Favor Favor Treinador Treinador Aplaudir Aplaudir Mapa 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 Castelo 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 Veja 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 Misturar 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 Convenção 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 Vestir 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 Cobertor 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 Aritmética 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 Borboleta 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 Puxar 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 Mapa Mapa Castelo Castelo Veja Misturar 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 Convenção Convenção Vestir Vestir Cobertor Cobertor Aritmética Aritmética Borboleta 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 Puxares 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 Pescaria 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 Experiência 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 CEMINTE VAIDAR VAIDAR PINTE TARTARUGA 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 ARRANHA SEU ARRANHA SEU ARRANHA SEU ARRANHA SEU CERPINTEIRO 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 DE VÁRIAS DE VÁRIAS DE VÁRIAS DE VÁRIAS BARCO 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 Pescaria Pescaria Experiência Experiência Semente Semente Vaidade Vaidade Pente Pente Tartaruga Tartaruga Arranha seu Arranha seu Carpinteiro Carpinteiro De várias De várias Barco Barco Desperdício 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 Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Herói 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 Congelar 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 Gosto 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 Imaginação 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 Camisola 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 Desgraça Atividade 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 Garfo 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 Desperdício 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 Sala de jantar Sala de jantar Herói Congelar 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 Gosto Gosto Imaginação Imaginação Camisola Camisola Desgraça Desgraça Atividade Atividade Garfo 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 Centro 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 Surpreso 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 movimento, raso, 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 piloto, piloto, piloto. Propaganda, 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 propaganda. Efeito, efeito, efeito. Efeito, efeito. Sul, 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 sul. Amizade, amizade, amizade. Amizade, centro, centro. Surpreso, surpreso. Ocidental, ocidental, renascimento, renascimento, raso, raso, piloto. Piloto, piloto. Propaganda, propaganda. Propaganda. Efeito, efeito. Efeito, efeito. Sul, sul. Amizade, amizade. Amizade, restaurante. RESTAURANTE 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 SIBONETE 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 FICÇÃO 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 CONTEMPORÁNIO 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 PARTIDA 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 CAMADA 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 ESCOVA DENTAL ESCOVA DENTAL ESCOVA DENTAL Escova dental Promessa 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 Houve um Houve um Houve um Noite 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 Restaurante Restaurante Cibonete Cibonete Ficção Ficção Contemporâneo Contemporâneo Partida Partida Camada Camada Escova dental Escova dental Escova dental Promessa 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 Houve um Houve um Houve um Noite 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 No grito No grito No grito No grito. Mobília. 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 Reserva. 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 Escalar. 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 Farmacia. 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 Tio. 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 Perulento. 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 Conhecimento. 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 Fruta. 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 Banhair. No grito. No grito. Mubília. Mubília. Reserva. Reserva. Escalar. Escalar. Farmacia. Farmacia. Tio. Tio. Barulhento. Barulhento. Conhecimento. Conhecimento. Fruta. Fruta. Banhair. Banhair. Lacuna. 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 Trabanhador. 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 Trabalhador Retorna 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 Anacronismo 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 Moeda 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 Idiota 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 Elogiu Elogiu Golpe 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 Tapel Higiénico Tapel Higiénico Torta 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 Leicuna Leicuna Trabalhador 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 Retorna. Retorna. Anacronismo. Anacronismo. Moeda. Moeda. Idiota. Idiota. Elogio. Elogio. Golpe. Golpe. Tapelo higiênico. Tapelo higiênico. Torta. Torta. Solgave. 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 Músico. 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 Durante. 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 Durante Superar 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 Bombeiro 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 Proveja 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 Segredo 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 Permanecer 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 Sentar 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 Horizonte 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 Soldado Soldado Músico 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 Durante 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 Superar Superar Bombeiro Bombeiro Proveja 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 Seja Segredo Permanecer Permanecer Sentar Sentar Horizonte Horizonte Lua 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 Conta 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 Perdoas 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 Pedido do pé Desgosto 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 Dezembro Castanho 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 Célula 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 Casamento 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 Gastar 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 Lua Lua Conta Conta Perdoares Perdoares Vido do pé Vido do pé Desgosto Desgosto Dezembro Dezembro Castanho 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 Célula 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 Casamento 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 Gastar Gastar Agência dos Correios 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 Olho 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 Corpo 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 Desastre 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 Cerca 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 Todo 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 Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Astronauta 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 Procurar 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 Membro 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Olho Olho Corpo 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 Desastre 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 Cerca 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 Todo 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 Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Astronauta 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 Procurar Procurar Membro Procurar Membro 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 Círculo 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 Dormir 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 Triângulo 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 Discutir 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 Terça 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 Dragão 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 Questionário 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 Tia 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 Pesadelo 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 Primo 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 Círculo Círculo Dormir 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 Triângulo Triângulo Discutir Discutir Terça 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 Dragão 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 Questionário Questionário Dormir Tia 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 Resistente 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 Botão 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 Biogum 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 Foga 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 Maconha 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 Pequeno 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 Lago 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 Quinta-feira 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 Pie 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 Grato 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 Resistente Resistente Botão Botão Biogum Biogum Foca Foca Maconha Maconha Pequeno Pequeno Lago Lago Quinta-feira Quinta-feira Pia Pia Grato 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 Economia 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 A principal 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 Ataque Largura Largura Minhoca 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 Fábula 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 Importante 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 Espírito 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 Espaguete 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 Barato 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 Economia Economia A principal A principal A principal Ataque Ataque Largura 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 Minhoca 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 Fábula Fábula Era Importante Importante cs Minhoca Province Espírito 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 Espaguete 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 Brato Brato Pumão 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Masculino 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 Vampiro 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 Cantina 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 Pesgo 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 Quadrado 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 Clima 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 Introduzir 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 Palco. 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 Pulmão. Pulmão. Em linha Rita. Em linha Rita. Masculino. Masculino. Vampiro. Vampiro. Cantina. Cantina. P-segum. P-segum. Quadrado. Quadrado. Clima. Clima. Introduzir. Introduzir. Palco. Palco. Volaibol. 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 Rosa. 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 Fera. 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 Influência. 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 Motorista Alfa-yat 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 Maio 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 Lugal 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 Livro Didático Livro Didático Volaibol Volaibol Rosa Rosa Fera Fera Influência Influência Motorista Motorista Alfeiate Alfeiate Maio Maio Legal Legal Em geral Em geral Livro didático Livro didático Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Orgulhoso 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 Missão 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 Honesto 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 Elegância 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 Rocha 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 Revolar 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 Período 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 Verão 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 Morciaria 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Orgulhoso Orgulhoso Missão 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 Honesto 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 Elegância Elegância Rocha Rocha Revolar 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 Período Período Verão Verão Morciaria 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 Juntos 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 Netação 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 Ginásio 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 Tecnologia 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 Privilégio 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 Escrever 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 Timor 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 Sustum Fígado 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 Alface 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 Junte-se Junte-se Netação Netação Ginásio Ginásio Tecnologia Tecnologia Privilegio Privilegio Escrever Escrever Timor Timor Sustum Sustum Fígado Fígado Alface Alface Grande 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 Prata 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 Alto 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 Queijo 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 Friado 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 Nadar 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 Eutrónico 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 Gainho 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 Mod 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 Ciúmes 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 Grande Grande Prata Prata Alto Alto Queixo Queixo Friado Friado Nadar Nadar Eltrónico Eltrónico Ganho 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 Mod Mod Ciúmes Ciúmes Desapontado 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 Deserto 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 homenagem 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 fome 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 tepino 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 po 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 animal 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 relógio 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 poema 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 De praia De praia De praia De praia Desapontado Desapontado Deserto Deserto Homenagem Homenagem Fome Fome Pepino Pepino Pó Pó Animal Animal Relógio Relógio Poema Poema De praia De praia Hostilidade 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 Resumo 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 Dor 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 Convite. 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 Parece. 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 Residir. 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 Meia-noite. 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 Son. 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 Embergir. 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 Construção. 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 Hostilidade. Hostilidade. Resumo. Resumo. Dour. Dour. Convite. Convite. Parece. Parece. Residir. 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 Meia-noite. 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 Som. Som. Emergir Emergir Construção Construção Estufa 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 Pardal 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 Melancia 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 Tratado 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 Veículo 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 Ódium 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 Quemar 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 Base 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 Fino 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 Pressa 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 Estufa Estufa Pardal Pardal Melancia Melancia Tratado Tratado Veículo Veículo Ódio Ódio Queimar Queimar Base 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 Fino 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 Pressa Pressa Cris 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 Uniforme 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 Papagaio Tapagaio 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 Joladeira 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 Museu Capacete 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 Gravidade 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 Coragem 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 Balaia 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 Acreditam 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 Crise Crise Uniforme Uniforme Tapagaio 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 Geladeira Geladeira Museu Museu Capacete 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 Gravidade Gravidade Coragem Coragem Balaia 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 Acreditam 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 Prazer 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 Concentrado 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 Abelha 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 abalha tradicional 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 queijo 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 garganta 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 aviante 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 rã 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 urs 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 pulgada 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 prazer prazer concentrado concentrado abelha abelha tradicional 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 queijo 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 garganta garganta pulgada aviante 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 rã 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 urs 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 pulgada 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 centímetro 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 cego 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 Dibia Lula Dibia Lula Dibia Lula Dibia Lula Dibia Lula Ombro 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 Art 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 Documentário 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 Exercício 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 Lucro 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 Cometa 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 Presidentes 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 Presidente Centímetro Centímetro Cego Cego Liberlua Liberlua Ombro Ombro Arte Arte Documentário Documentário Exercício Exercício Lucro Lucro Cometa Cometa Presidente Presidente Cong Unificar 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 Coja 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 Coxa Suco 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 Inteleto 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 Girafa 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 Dente 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 Teto 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 Suave 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 Arrepender-se 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 Cricatura Unificar Unificar Coja Coja Suco Suco Enteleto Enteleto Girafa Girafa Dente Dente Teto Teto Suave 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 Arrepender-se Arrepender-se Cricatura Cricatura Esquema 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 Mio 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 Evo 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 Sobreviver 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 Errave 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 Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes País 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 Placa 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 Sobreviver Errado Errado Às vezes Às vezes País País Placa Rapidez Rapidez Teoria 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 Ocultar 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 Fábrica 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 Violinista 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 Cuarta 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 Banheira 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 Primavera 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 Bravo 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 Cenoura 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 Teoria Teoria Ocultar Ocultar Foto Foto Fábrica 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 Violinista Violinista Guarda 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 Banheira Banheira Primavera Primavera Bravo 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 Cenoura 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 Beika Soap T Protest 55 C string Scot C Flat Nome Metr Jóia Espiral 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 Jovem 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 Caridade 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 Caloroso 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 Pânico 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 Profundidade 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 Dia 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 Pessoa 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 Jóia Jóia Espiral Espiral Jovem Jovem Caridade Caridade Caloroso Caloroso Pânico Pânico Profundidade Profundidade Via Via Pessoa Pessoa Mamei 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 Luxo 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 Temporada 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 Irmão 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 Tião 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 Bruxa 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Porto 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 Repetir 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 Mamãe 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 Luxo Luxo Temporada Temporada Irmão 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 Precisar Precisar Leão Leão Bruxa 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Porto Porto Repetir 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 borda picante 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 texta 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 loja de departamento 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 habilidade 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 Frio 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 De volta De volta De volta De volta Violino 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 Orar 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 Relance Relance Borda Borda Picante Picante Texta Texta Loja de Departamento Loja de Departamento Habilidade Habilidade Frio Frio De Volta De Volta Violino Violino Orar Orar Triste 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 Corrente 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 Comparecer 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 Segundo 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 Calça 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 Altura 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 Precioso 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 CAC 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 VisiBoll 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 Baseball Cefanhoto 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 Triste Triste Corrente Corrente Comparecer Comparecer Segundo Segundo Calça Calça Altura Altura Precioso Precioso Carne Carne Baseball 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 Cefanhoto 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 Alegre 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 Costela 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 Conhecer 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 Acertar 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 Meteor 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 Atrás 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 Milha 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 Pele 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 Lagarto Lagarto Alegre 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 Acertar 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 Pele Pele Lagarto 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 Anel 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 Tubarão 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 Solta 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 País 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 Já 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 Ligaço 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 Famoso 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 Confiança 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 Serpente 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 Anel Anel Limpar 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 Tubarão Tubarão Solta Solta Ligaço 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 Famoso 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 Confiança Confiança Serpente Serpente Remédio 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 Choque 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 Dom 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 Língua 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 Ríngua Ríngua Sobrinho Individual 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 Ventoso 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 Acordado 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 Perto 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 Remédio Remédio Choque Choque Dó 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 Língua Língua Rico 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 Sobrinho 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 Individual 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 Ventoso 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 Acordado 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 Perto Sobrancalha 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 Curiosidade 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 Teatro 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 Forno 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 Semana 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 Beleza 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 Curva 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 Cozinha 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 Patrão 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 Sobrancalha Sobrancalha Pensalha Curiosidade Curiosidade Teatro Teatro Forno Forno Semana Semana Beleza Beleza Curva Curva Cozinha Cozinha Pared Pared Patrão Patrão Bem-sustido 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 Continuar 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 Cinzento 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 Trimestre 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 Viado 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 Forte 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 Cura 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 Rio 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 Pauzinho 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 Seu 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 Continuar Continuar Cinzento 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 Trimestre 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 Veado 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 Forte Forte Cura 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 Tinin Rio Pauzinho Pauzinho Seu Seu Seis 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 Pompa 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 Março 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 Descasca 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 Campaña 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 Mosca 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 1 Galeria 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 Anual Anual Aguarde 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 Seis Seis Pompa Pompa Março Março Descasca Descasca Campanha Campanha Mosca Mosca 1 1 Galeria Galeria Anual Aguarde 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 Vela 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 Propósito 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 Oro 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 Presumção 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 Opinião 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 Oito 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 Transporte 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 Calçada 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 Motivum 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 Beira 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 Vela Vela Propósito Propósito Ouro Ouro Presumção Presumção Opinião Opinião Oito Oito Transporte Transporte Calçada Calçada Motivo Motivo Beira Beira Cessar 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 Solteiro 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 Lavar 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 Redação 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 Sombrio 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 Grau Grau Mingai 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 Esfera 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 Educado 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 Função 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 Cessar Cessar Solteiro Solteiro Lavar Lavar Redação Redação Sombrio Sombrio Grau 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 Ninguém Ninguém Esfera Esfera Educado 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 Função Função Quarta-feira 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 Casamento 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 Velho 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 Sentir 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 Esforço 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 Pinista 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 Desajo 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 Interruptor 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 Tio Pardo Tio Pardo Tio Pardo Civilização 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 Quarta-feira Quarta-feira Casamento Casamento Velho Velho Sentir Sentir Esforço Esforço Pinista Pinista Desejo Desejo Interruptor Interruptor Diopardo Diopardo Civilização Civilização Danificar 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 O Vem O Vem O Vem O Vem O Vem Outubro 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 Portão 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 Mastigás 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 Escala 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 Uralha 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 Pontapé 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 Ampliar 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 Pirâmide 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 Danificar Danificar Luvã Luvã Outubro Outubro Portão Portão Mastigaço Mastigaço Escala Escala Uralha Uralha Pontapé Pontapé Ampliar Ampliar Pirâmide Pirâmide Água 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 Estúpido 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 Pensar 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 Secretário 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 Diferente 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 Linha 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 Propor 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 Estação 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 Mistério 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 Aluna 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 Água 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 Estúpido Estúpido Pensar 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 Secretário 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 Diferente Diferente Linha 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 Aluna Aluna Camisa 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 Circunstância 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 Esvaziar 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 Outono 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 Habito 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 Massante 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 Questão 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 Coelho 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 Registro 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 Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Camisa Camisa Circunstância Circunstância Esvaziar Esvaziar Outono Hábito Hábito Maçante Maçante Questão Questão Coelho Registro Registro Casa de Fazenda Casa de Fazenda Descarte 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 Leve 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 Inventar 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 Molhado 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 Descarte 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 União 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 Oficial 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 Desprezo 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 Longe 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 Falcão 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 Descarte Descarte Leve Leve Inventar Inventar Molhado Molhado Descarte 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 União União Oficial Oficial Descarte 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 Derramar-se Ocupado 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 Ferramenta 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 Chaminé 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 Lá Caos 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 Vejo 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 Bolo 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 Retínio 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 Comando 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 Derramar-se Derramar-se Ocupado 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 Ferramenta Ferramenta Chaminé ruth Comando Caminé Comando 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 Enduerer Vejo Bolo Bolo Gatinho Gatinho Comando Comando Mar 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 Juvonil 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 Fixecha 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 Imagina 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 Propriedade 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 Afiado 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 Perseverança 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 Tigela 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 Toro Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Mar Mar Gevenil Gevenil Fechecha Fechecha Imagina Imagina Propriedade Propriedade Afiado Afiado Perseverança Perseverança Tigela 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 Tauro Tauro Olhar fixamente Olhar fixamente Sanduíche 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 Gravata 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 Liberdade Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Estímulo 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 Olho para Olho para Olho para Olho para Cama 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 Instinto 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 Permitir 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 Destino 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 Sanduíche Sanduíche Gravata Gravata Liberdade Liberdade Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Estímulo Estímulo Olho para Olho para Cama 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 DESTINO CONSCIÊNCIA 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 CARO 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 SIMPATIA 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 SAGRADO 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 POLUICÃO 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 PESAR 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 OILÁN E INVOLTA OILÁN E INVOLTA OILÁN E INVOLTA BRILLU Brilho 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 Gigante 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 Rosa 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 Consciência Consciência Caro Caro Simpatia Simpatia Sagrado Sagrado Poluição Poluição Pesar Pesar Olhar em volta Olhar em volta Brilho 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 Gigante Gigante Rosa Rosa Props Profundo Flore Profundo 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 Espa Bravura Aventura 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 Dancerino 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 Refúgio 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 Motocicleta 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 Banho 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 Enfermeira 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 Rompas 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 Vaso 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 Profundo 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 Bravura 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 Aventura 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 Dancerino Dancerino Refúgio 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 Motocicleta 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 Banho 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 Minas Dancerino Pipa Década 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 Crosta 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 Glória 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 Paixão 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 Perigoso Tópico 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 Educação 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 Brigo 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 Monopólio 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 Pipa Pipa Década Década Crosta Crosta Glória Paixão 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 Perigoso Perigoso Tópico Tópico Educação Educação Perigo 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 Monopólio 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 Compositor 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 Aperto 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 Campo Trombeta 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 Apagador 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 Tênis 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 Colar 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 Cavalo 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 Muito 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 Lixo 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 Compositor Compositor Aperto 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 Campo 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 Trombeta Trombeta Apagador 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 Cavalo Muito Muito Lixo Lixo Comprimento 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 Exvição 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 Lavo 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 Giste cera Giste cera Giste cera Giste cera Culpa 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 Tradição 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 Voar 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 Quase 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 Violento 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 Evitar 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 Comprimento Comprimento Exibição Exibição Lavo Lavo Giste cera Giste cera Culpa Culpa Tradição Tradição Voar Voar Quase Quase Violento Violento Evitar 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 Tocar 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 Fotógrafo 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 Tufon 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 Cozinhar 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 Sensato 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 Sabedoria 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 Simbolo 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 Ordem 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 Padronizar 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 Tocar Tocar Fotógrafo 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 Telefone 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 Colina Colina Cozinhar 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 Sensato 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 Sabedoria 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 Simbolo 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 Ordem 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 Padronizar 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 Vidro 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 Negrão Negrão Negrau 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 Estudioso Crescimento 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 Garrafa 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 Marinha 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 Fogo 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 Origem 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 Sultrar 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 Médio 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 Vidro Vidro Degrau Degrau Estudioso 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 Crescimento Crescimento Garrafa 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 Marinha 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 Fogo 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 Origem Origem Sultrar 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 Médio 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 Era 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 Criativo 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 Vitória 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 Demitir-se 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 Azul 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 Nubuloso 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 Pato 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 Apartamento 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 Horror 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 formiga 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 era era criativo criativo vitória vitória demitir-se demitir-se azul azul nebuloso nebuloso pato apartamento apartamento horror horror formiga 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 minuto 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 silbores 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 Garçonete 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 Estacionamento 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 Revolução 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 Abacaxi 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 Natureza 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 Generosidade 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 Minuto Minuto Dimit Dimit Silbores Silbores Cansado Cansado Garçonete Garçonete Estacionamento Estacionamento Revolução 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 Abacaxi 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 Natureza Natureza Generosidade 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 Lento 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 gabinete mesa 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 um túnel um túnel um túnel um túnel um túnel transmissão 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 salve 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 tigre 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 poluir-se 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 capaz 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 doces 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 lento lento gabinete 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 mesa mesa um túnel um túnel um túnel um 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 biblioteca 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 explicação 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 sujeito 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 Feliz 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 Advogado 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 Desenhar 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 Hagia 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 Verde 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 Felicitar 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 Biblioteca Explicação Sujeito Feliz Advogado Advogado Desenhar Desenhar Águia Águia Verde Conduzir Conduzir Felicitar Felicitar Lábio Labio 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 Mágico 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 Reverência Romancista 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 Viagem 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 Oceano 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 Abraço 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 Sair 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 Satisfeito 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 Basquetebol 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 Lábio 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 Mágico 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 Proverência Proverência Romancista 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 VIAGEN 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 OCEANO 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 Abraço Abraço Sair Sair Satisfeito Satisfeito Basquetebol Basquetebol Quer 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 Juiz 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 Convenência 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 Escriturário 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 Chate 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 Respeito 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 Casar 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 Contagem 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 Honestidade 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 Branco 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 Quer Quer Juiz 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 Conveniência 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 Escriturário Escriturário Chate 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 Respeito 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 Casar Casar Contagem 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 Honestidade 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 Branco 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 Inteligente 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 Ver 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 Escola 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 Pera 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 Alimentação 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 Aranha 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 Atitude 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 Monument 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 Governo 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 Independência 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 ver ver escola escola pera pera alimentação alimentação aranha aranha atitude atitude monumento monumento governo governo independência independência tornozelo 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 artista 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 engenheiro 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Guirçom 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 Osso 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 Igreja 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 Cantor 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 Tensão 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 Val 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 Tornozelo Tornozelo Engenheiro Artista Artista Engenheiro Engenheiro Nave espacial Nave espacial Guirçom 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 Osso 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 Igreja Igreja Cantor 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 Tensão Tensão Val Val Gravitação 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 Armadilha 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 lidar com lidar com brumeiro 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 Berbeiro Folha 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 Qualidade 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 Giz 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 Inteligência 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 Sobrevivência 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 Instrutivo 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 Gravitação Gravitação Armadilha Lidar com Lidar com Berbeiro Berbeiro Folha Folha Qualidade Qualidade Giz Giz Inteligência Inteligência Sobrevivência Sobrevivência Instrutivo Instrutivo Grama 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 Detalhe 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 Patriotismo 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 Olhar 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 Livraria 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 Alta 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 Louco 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 Onda 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 Cebola 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 Poder 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 Programa Frame Logo knicks Basel Os Temel O Adeleto Canterm Agence Livraria. Alta. Alta. Louco. Louco. Onda. Onda. Cebola. Cebola. Poder. Poder. Reunir. 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 Nevita. 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 Corvo. 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 Explorador. 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 Explorador Chateado 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 Salto 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 Ritmo 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 Ao controle Ao controle Ao controle Justiça 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 Saltar 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 Rinir Rinir Gavita Gavita Corvo Corvo Explorador Explorador Chateado 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 Salto Salto Ritmo Ritmo Ao controle Ao controle Justiça Justiça Saltar Saltar Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Sólido 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 Construir 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 Cereja 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 Advertir 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 Polegar 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 Cabeça 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 Recuperar 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 Televisão 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 10.000 10.000 10.000 Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Construir Construir Cereja 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 Advertir Advertir Puls Cereja Puls Cereja Cereja Cabeça Recuperar 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 Televisão Televisão 10 mil 10 mil Relíquia 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 Cerveja 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 Tesouras 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 Plástico 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 Divertido 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 Harmonia 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 Quadro Quadro Negro Quadro Negro Quadro Adicionar Presa 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 Mãe 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 Relíquia Relíquia Cerveja 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 Divertido. Harmonia. Harmonia. Quadro negro. Quadro negro. Adicionar. Adicionar. Presa. Presa. Mãe. Mãe. Banulho. 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 Pique-pau. 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 Público. 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 Refeição. 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 Cabelo. Cabelo. Cabelo 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 Fundição 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 Congelando 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 Porão 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 Parque 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 Passado 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 Banulho 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 Pica-Pau Pica-Pau Público 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 Refeição Cabelo 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 Fundição 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 Congelando Congelando Público 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 Emoção 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 Dedo 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 Responsabilidade 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 Desce 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 Terribil 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 Tunel 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 Alto 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 Desvaneça 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 Manhã 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 Nariz 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 Emoção Emoção Dedo Dedo Responsabilidade 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 Desce Desce Terrível Terribil Túnel 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 Alto 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 Desvaneça Desvaneça Carro 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 Casa 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 Unicum Único 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 Permissão A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta Violão Violão Chuteiras 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Feio 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 Pescador 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 Único. Único. Permissão. Permissão. A floresta. A floresta. Violão. Violão. Chuteiras. Chuteiras. Com certeza. Com certeza. Feio. Feio. Pescador. Pescador. Relaxar. 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 Joelho. 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 Instrumento. 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 Avião 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 Frequentemente 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 Desistir 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Lucura 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 Palzinhos 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 Honra Relaxar 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 Joelho Joelho Instrumento 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 Avião 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 Frequentemente Frequentemente Desistir 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 Pauzinhos Honra Honra Paz 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 Buraco 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 Aceita 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 Pausa 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 Polo 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 A Régua A Régua A Régua A Régua Sonho 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 Acidente 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 Nove 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 Preconceito 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 Paz Paz Buraco Aceita Aceita Pausa Pausa Polo Polo Régua Régua Sonho Sonho Acidente Acidente Nove Nove Preconceito Preconceito Atriz 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 Popt 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 Submarino 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 Criança 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 Elv 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 Alvo Espécis 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 Serviço 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 Candidato Candidato Calamidade 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 Fundo 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 Atriz Atriz Pópto Pópto Submarino Submarino Criança Criança Alvo Alvo Espécies 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 Serviço Serviço Candidato 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 Calamidade Calamidade Fundo 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 Bem-estar 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 Prejuízo. Prejuízo. Cidade. 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 Terceiro. 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 Religioso. 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 Rábo. 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 Crítica. 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 Desafio. 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 Mês. 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 Coração. 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 Bem-estar. 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 Prejuízo. Prejuízo. Cidade. Cidade. um homem terceiro. Único. Dado. Dado. Coração. Coração. Crítica. Desafio. Desafio. Mês. Mês. Coração. Coração. Carimbo. 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 Escopo. 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 Sala de estar. Sala de estar. Sala de estar. Sala de estar. Dinheiro. 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 Falhou. 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 Vício. 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 Saúde. 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 Passatempo Passatempo Lendar 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 Tapete 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 Carimbo Carimbo Escopo Escopo Sala de estar Sala de estar Dinheiro Dinheiro Falhou Falhou Vício Vício Saúde Saúde Passatempo Passatempo Lendar 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 Tapete 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 Copo 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 Metade 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 Meto 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 Caminhão Insistir 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 Raiva 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 Prosperidade 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 Bonec de neve Bonec de neve Bonec de neve Bonec de neve Caderno 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 Microscópio 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 Copo Copo Metade 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 Mito 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 Caminhão 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 Insistir Insistir Raiva 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 Prosperidade 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 Bonec de neve Bonec de neve Bonec de neve Caderno 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 Microscópio 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 Enigma 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 Cortina 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 Quarto 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 Suno lento Suno lento Suno lento Suno lento Seguro 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 Milagre 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 Família 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 Método 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 Coisa 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 Coruja 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 Enigma 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 Cortina Cortina Quarto Quarto Sonho Sono Sonho ky Sonho Família Método Método Coisa Coisa Coruja Coruja Globo 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 Aroma 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 Excelente 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 Faca 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 Espada 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 Sair 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 Balão 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 Montanha 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 Morrer de fome 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 Imenso Imenso E imenso. E imenso. Globo. Globo. Aroma. Aroma. Excelente. Excelente. Faca. Faca. Espada. Espada. Sair. Sair. Balão. Balão. Montanha. Montanha. Morrer de fome. Morrer de fome. E imenso. E imenso. Ainda. 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 Acho. 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 Ganso. 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 colher colher inveja 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 compartilhar 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 pescoço 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 lançar 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 passeio 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 útil 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 ainda 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 acho acho ganso 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 colher colher inveja inveja apenas comportar surgir até compartilhar 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 comp considerably compartilhar compartilhar aker sometime compartilhar compartilhar Passeio Útil Útil Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Balanço 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 Difícil 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 Ler 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 Batata 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 Estud 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 Porco 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 Gerir Irmã 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 Dicernhe Dicerniamento Dicernimento Dicerniamento 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 Mercado Mercado Balanço Balanço Difícil Difícil Ler Ler Batata Batata Estudo Estudo Porco Porco Gerir Gerir Irmã Irmã Dicerniamento 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 O Longo O Longo O Longo O Longo O Longo O Foguete O Foguete O Foguete O Foguete O Foguete Semana O Final de Semana Ajuda 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 Cadeira 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 Calendário 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 Estrela 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 Impressão 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 Impulso 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 Coro 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 Longo Longo Afroguete 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 A final de semana Afroguete A final de semana Ajuda 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 Calendário Estrela 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 Impressão Impulso Impulso Coro 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 Receber 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 Talento 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 Lareira 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 Perfeito 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 Ator 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 Alegria 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 Quadra 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 Proza 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 Vinho 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 Receber Receber Talento 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 Lareira 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 Perfeito Perfeito Potenti Ator Ató Ator 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 Eleira Alegria Eleira Alegria Quadra Prosa Prosa Vinho Vinho Média 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 Fraco 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 Amarelo 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 Espero. 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 Estrada. 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 Ponto. 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 Ingrim. 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 Plantar. 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 Agricultor. 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 Média. 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 Fraco. Fraco. Amarelo. Amarelo. Quantidade. 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 Espero. Espero. Estrada. 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 Ponto. Ponto. Ingrim. 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 Excercrito. Escritório. Escritorio. Escritório. Escritorio. Sábio, 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 Bateria, 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 Cussar, Arranhão, Cussar, Arranhão, Cussar, Arranhão, Cussar, Arranhão, Memória, 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 Erro, 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 Rcioso, 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 Léva, 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 Controversia 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 Predersi 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 Escritório Escritório Sábio 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 Bateria Bateria Cussar, Arranhão 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 Recioso. Leva. Leva. Controversia. Controversia. Perder-se. Perder-se. Unha. 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 Visunhança. 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 Abóbora 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 Frustração 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 Travesseiro 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 Ganhar 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 Mecaco 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 Ponte 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 Sujo 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 Escolher 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 Unha 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 Vizinhança Vizinhança Abóbora Abóbora Frustração Frustração Travesseiro Travesseiro Ganhar Ganhar Macaco Macaco Ponto Ponto Sujo Sujo Escolher Escolher Impor 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 Transbordar 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 Persuadir 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 Leite 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 Hora 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 Cão 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 Sobre 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 Controlo remoto Truque 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 Importam 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 Impor Impor Transbordar Transbordar Persuadir Persuadir Leite Leite Hora Hora Cão Cão Sobre Sobre Controlo remoto Controlo remoto Truque Truque Importam Importam Grosso 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 Eutricidade 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 Voz 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 Cotovelo 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 Tempo 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 Mente 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 Suspeito 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 Biscoito 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 Primeiro 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 Função 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 Grosso Grosso Eutricidade Eutricidade Voz Voz Cotovelo Cotovelo Tempo Tempo Mente Mente Suspeito Suspeito Biscoito Biscoito Primeiro Primeiro Função Função Vizinho 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 Livro 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 Torcer 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 Ganância 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 Reino 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 Grido 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 Etual 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 Largan 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 Largo Triunfum 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 Século 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 Vizinho Vizinho Livro Livro Torcer Torcer Ganância Ganância Reino Reino Dorido 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 Atual Atual Largo 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 Triunfum Triunfum Século Século Cheveiro 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 Resolute 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 Resoluto Toana 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 Velozes 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 Cartão-Pestal 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 Sangue 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 Lenço 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Domingo 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 Cheveiro 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 Resoluto Resoluto Toanha Toanha Velozes 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 Cártão-Pestal 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 Sangue Cártondo Lenço, lenço, hoje em dia, hoje em dia, caixa de correio, caixa de correio, domingo, domingo. Documento, 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 umidade, umidade, umidade. Umidade, 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 um Chapeu Chapeu Café 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 Comédia 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 Trancar 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 Ovelha 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 Sacrifício 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 Noivade 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 Documento Documento Umidade 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 Restejar 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 Chapéu Chapéu Café 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 Comédia 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 Trancar Trancar Comédia Ovelha Comédia Comédia Ovelha Comédia Cozemão Comédia Comédia Ovelha Comédia Cl Cincinnati Ovelha Classificação 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 Corre 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 Espaço 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 Mercúrio 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 Curso 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 Incomodar 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 Conquista 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 Nevado 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 Lancemento 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 Empreza Empresa 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 Classificação Classificação Corre Corre Espaço Espaço Mercúrio Mercúrio Curso Curso Incomodar Incomodar Conquista Conquista Nevado Nevado Lançamento Lançamento Empresa Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Máximo 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 Biografia 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 Facilmente 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 Sopa Sopa Infância 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Galinha 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 Carteiro 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Máximo Máximo Facto 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 Biografia 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 Facilmente Facilmente Sopa 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 Carteiro 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 Curar. Curar. Entrega. 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 Guardenap. 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 Surpresa. 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 Evolução. 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 toque, 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 toque. Em breve, em breve, em breve, em breve, ônibus, ônibus. Política, 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 professor, professor, curar, curar, entrega, entrega, guardenapo, guardenapo, surpresa, surpresa, evolução, evolução, toque, 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 em breve, em breve, ônibus, ônibus. Política, 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 fresco, 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 magia, 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 máquina, 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 provista, 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 furioso, 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 unanime, 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 Unânime Filha 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 Policial 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 Pupel 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 Proprio 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 Fresco Fresco Magia Magia Máquina 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 Provista 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 Furioso Furioso Unânime 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 Filha Filha Policial Policial Pupel 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 Proprio 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 Bis 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 Bif 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 Autor 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 Afetar-se Afetar-se Deleitado 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 Morto 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 Febre 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 Droga 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 Bavaria 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 Virar 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 Ansioso 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 Bif Bif Autor Autor Afetar-se Afetar-se Deleitado Deleitado Morto Morto Febre Febre Droga Droga Padaria Padaria Virar Virar Ansioso Ansioso Kussão 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 Waneca 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 Vermelho 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 Campeão 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 Cinco 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 Proteger 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 Diabo 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 Frango 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 Inicial 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 Tonete 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 Cossão 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 Boneca 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 Vermelho Vermelho Campeão 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 Proteger Diabo Diabo Frango Frango Inicial Inicial Toilete Toilete Multidão 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 Cisne 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 Ervilha 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 Laboratório 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 Pes 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 Quietu 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 Quieto Nublado 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 Falar 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 Repolho 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 Adoração 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 Multidão Multidão Cisne Cisne Ervilha Ervilha Laboratório Laboratório Pés Pés Quieto 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 Nublado Nublado Falar 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 Repolho 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 Adoração 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Ninho 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 Cofinho 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 Cynarion 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 Armário 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 Historiador 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 Guarda-chuva 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 Sábado 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 Cachecol 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 Frase 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 Muito pequeno Muito pequeno Ninho Ninho Cachecol 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 Ingredientes Plata Fale Cachecol Historiador Guarda-chuva Guarda-chuva Sábado Sábado Cachecol Cachecol Frase Frase Trem 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 Pintura 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 Plano 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 Bussola 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 Ter Tears 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 Bárbaro 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 Problema Ângulo 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 Trem Trem Pintura Pintura Plano 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 Bússola Bússola Ter Ter Garagem Garagem Bárbaro Bárbaro Faço Faço Problema Problema Ângulo Ângulo Tosse 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 Aumentar 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 Comente 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 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Bolsa 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 Sozinho 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 Semáforo. 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 Acontecer. 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 Rato. 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 Porcento. 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 Tosse. Tosse. Aumentar. Aumentar. Comente. Comente. Ónibus Escolar. Ónibus Escolar. Bolsa. Bolsa. Sozinho. Sozinho. Semáforo. Semáforo. Ismaforo. Acontecer. Acontecer. Rato. Rato Porcento Porcento Terra 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 Inferno 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 Científico 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 Parada 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 Solo 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 Prática 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 Sinto 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 Onça 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 Rejeitar 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 Herditariedade 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 Terra 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 Inferno 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 Científico Científico Prada Prada Solo Solo Prática Prática Cinto Cinto Onça Onça Rejeitar Rejeitar Herditariedade Herditariedade Completo 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 Movimento 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 Pinhasco 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 Cerebro 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 Perfissão 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 SEISTA-FEIRA ETERNO 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 Ativo 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 Caracol 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 Completo Completo Movimento Movimento Pinhasco Pinhasco Cérebro Cérebro Perfissão Perfissão Sexta-feira Sexta-feira Eterno Eterno Lembrar Lembrar Ativo Ativo Caracol Caracol Ampla 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 Luva 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 Balé 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 Dificuldades 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 Bode 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 Processo 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 Cortesia 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 Monotonia 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 Justa 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 Ampla Ampla Inferior Inferior Luva Luva Balé Balé Dificuldades Dificuldades Bode Bode Processo Processo Cortesia Cortesia Monotonia Monotonia Justa Justa Rhinoceronte 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 Diamante 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 Cheiro 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 Quinto 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 P P P Porta 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 Espiritual Espalho 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 Espanhol IKNOAMIKU MENTAIGA AEROPORTO RINOSTERONTE DIAMANTE CHEIRO CHEIRO QUINTO PÉ PÉ PORTA PORTA ESPELHO ESPELHO IKNOOMICO 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 GERME 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 ABBLIT 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 FUMAR 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 MAIO 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 MODESTIA 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 CHELEIRA Chaleira Vocação 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 Isca Routina 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 Comum 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 Germe Abelir Abelir Fumar Fumar Meio Meio Modéstia Modéstia Chaleira Chaleira Vocação Vocação Isca 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 Rotina Rotina Comum Comum Tarde 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 Chão Gentil 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 Peito 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 Médicum 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 Focum 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 Arquiteto 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 Ambição 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 Virtude 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 Ilfante 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 Tarde Chão Chão Gentil Gentil Peito Peito Médico Médico Foco Foco Arquiteto Arquiteto Ambição Ambição Virtude Virtude Elefante Elefante Mucanismo 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 Passar Boca 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 Prevalecer 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 Jarda 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 Nutrição 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 Lagoa 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 Cachada Lagoa 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 Caverna 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 Mecanismo Mecanismo Passar Boca Boca Prevalecer Prevalecer Jarda Jarda Nutrição Nutrição Lagoa Lagoa Sala de aula Sala de aula Bilhete Bilhete Caverna Caverna Antepassado 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 Peru 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 Fantasia 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 Cavalaria 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 Laranja 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 Joalharia 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 Estante Portanto Estante Estante Mês 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 Morango 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 Piscadela 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 Antepassado Antepassado Peru Peru Fantasia Fantasia Cavalaria Cavalaria Laranja Laranja Joalharia Joalharia Estante Estante Mês 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 Morango Morango Piscadela Piscadela Preocupado 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 Personagem 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 Contudo 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 Braço 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 Especial 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 Definição 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 Pessageiro 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 Avô 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 Janeiro 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 домinaria TermeDo abdominal das Dominaria Preocupado Preocupado Personagem Personagem Contudo Contudo Braço Braço Especial Especial Definição Definição Pessageiro Pessageiro Avô Avô Janeiro 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 Dominária Dominária Colhaita 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 Mão 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 Sluitário Sluitário Solitário 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 Gato 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 Ténis Ténis de mesa Ténis de mesa Ténis de mesa Ténis de mesa Vivo 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 Projeto 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 Despesa 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 Navio 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 Pesado 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 Colheita Colheita Mão Mão Solitário 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 Gato Gato Tênis de mesa Tênis de mesa Vivo 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 Projeto Projeto Despeço 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 Navio Navio Pesado Pesado Ciência 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 Ferver 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 Cantar 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 Lar corda Lar corda Lar corda Lar corda Lar corda Fadiga 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 Osso 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 Psicologia 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 Camelo 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 Fácil 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 Reparar 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 Ciência 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 Ferver Ferver Cr Zar Deswear Com o Desenso 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 Fadiga Osso Osso Psicologia Psicologia Camelo Camelo Fácil Fácil Reparar Reparar Regra 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 Refrigerante 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 Descente 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 Compromisso 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 Esticam 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 Nuvem 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 Entrada 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 Aluguel 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 Negligenciar 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 Pão 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 Regra Regra Refrigerante Refrigerante Decente Decente Compromisso Compromisso Esticão Esticão Nuvem Nuvem Entrada Entrada Aluguel Aluguel Negligenciar Negligenciar Pão Simbolizar 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 Temperatura 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 Obstáculo 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 Andorinha 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 Caminhar 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 Sintuas Simples 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 Diminuir 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 Vantagem 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 Rapido 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 Rápido Deficiência 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 Simbolizar Simbolizar Temperatura Temperatura Obstáculo Obstáculo Andorinha Andorinha Caminhar Caminhar Simples Simples Diminuir Diminuir Vantagem Vantagem Rápido 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 Deficiência Deficiência É normal É normal É normal É normal É normal Universo 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 Sede 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 Cintura 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 Milho 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 Hipocrisia 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 Dois 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 Fluxo 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 Detectar Se Detectar Se Detectar Se Detectar Se Extra Geiru Extra Geiru Extra Geiru Extra Geiru É normal É normal Universo Universo Sede Sede Cintura Milho Milho Hipocrisia Hipocrisia Dois Dois Fluxo Fluxo Detectar Detectar Extrangeiro Extrangeiro Clinch No Fluxo Clo Stef Troj Flo clip Obrigado.